Música Toca, toca a bola, o Internacional da Alessandra apareceu para receber, já faz a ligação na direita, bom lançamento para a Nilmar, dominou, ajetou no peito, colocou no gramado, chamou a zaga para dançar, fez a pista jogada individual do Nilmar, falou um pouco, passou por um, por dois, por três, entrou naie, falo um pouco, faz um gratuito, batou para o gol, um, He tried it. Hahahaha! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.